Olá gatas, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje o assunto aqui no canal é esmalte e é uma coleção tão linda, tão maravilhosa que eu tinha que fazer essa resenha pra vocês e eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje por favor, se você gostar, não esqueça de clicar no joinha porque me ajuda muito na divulgação se inscreva também no canal pra nossa família crescer pra você ficar por dentro de todas as próximas novidades e também me siga no Facebook e no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho, tá bom? E a coleção que eu estou falando é essa coleção da Mini da marca Risqué eu sou muito fã da marca, eu tenho muitas cores de esmalte da Risqué e quando eles lançaram essas novas cores eu fiquei apaixonada e fui correndo pra comprar mas eu confesso que nas duas primeiras semanas que lançaram os esmaltes foi muito, muito difícil de encontrar pra vender muito mesmo e eu acabei encontrando em Nilópolis, lá na loja Marcão eu paguei R$4,50 em cada um mas hoje a gente encontra em vários outros lugares lojas americanas, várias farmácias já estão vendendo e tá num preço mais bacana, mais acessível eu fiquei muito, muito, muito apaixonada por essa coleção não somente por ser da Mini, que eu amo mas pelas cores, são cores muito lindas vocês já vão ver de pertinho cada uma mas eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes antes vou mostrar pra vocês a embalagem é a coisa mais linda é a embalagem tradicional da Risqué tem 8ml de esmalte aqui dentro porém, aqui vem o logo da Mini a coisa mais linda inclusive esse aqui é o esmalte que eu tô usando hoje eu achei que ficou super fofa esse desenho na embalagem ficou bem delicadinho e ficou muito lindo essa cor aqui é a cor soltou da ouvidos os nomes das cores são bem do mundo da Mini mesmo e eu adorei vamos falar sobre fixação e durabilidade esses esmaltes, eles são simplesmente sensacionais no quesito cobertura salvo um esmalte, que eu já vou falar pra vocês qual é todos eles tem uma cobertura excelente você consegue uma cobertura super bacana com uma camada só isso é super difícil de acontecer nos esmaltes mas pra ficar bem perfeitinho, bem uniforme duas camadas é muito suficiente não precisa demais porque esses esmaltes são muito, muito, muito pigmentados o aplicador dele é bem normalzinho vou mostrar aqui pra vocês mas eu gosto desse aplicador da Risqué porque ele não é descabeladinho não ele é bem firmezinho não corre o risco de fazer lambança ou ficar riscando o esmalte na unha ele aplica com perfeição e deixa o esmalte bem uniforme também a questão da durabilidade isso varia muito de pessoa pra pessoa no meu caso, os esmaltes duraram muito como vocês sabem eu uso unhas postiças se você ainda não viu a resenha das unhas postiças que eu uso eu vou deixar aqui no box de informações pra você ver todos os detalhes e no caso dessas unhas postiças aqui ele não descasca ele não descasca mesmo do primeiro ao último dia que eu vou tirar o esmalte eu tiro o esmalte só pra trocar a mesma cor porque a durabilidade é incrível mas é claro que isso varia muito pessoa pra pessoa e o brilho é uma coisa incrível todas as cores são opacas, né? porque não tem aqueles glitterizinhos não tem cintilância eles são esmaltes cremosos na verdade mas eles tem muito brilho todos os esmaltes são extremamente brilhosos parece até que a gente aplicou aquele extra brilho por cima porque todas as cores são muito, muito, muito brilhosas mesmo e esse brilho ele fixa durante todo o tempo que você tá com o esmalte e eu achei incrível todas as cores agora vocês vão ver os detalhes e eu vou falando sobre cada cor então vamos lá a primeira cor que eu quero falar pra vocês é esse tom aqui, Close na Pose que é um tom de nude o nude perfeito pro meu tom de pele eu até falei isso pra vocês que foi o nude mais lindo que eu já encontrei na minha vida que foi o nude feito para mim ele é um tom de beige muito lindo é um beige mesmo ele não é fundo rosado, nem alaranjado, nada disso ele é um tom de beige lindo, lindo, lindo mas apesar de ser tão clarinho a gente acha que ele não vai pigmentar que ele vai ficar transparente e não, o mais incrível dessa cor é que com uma camada ele fica perfeito mas eu gosto de aplicar duas camadas porque eu acho que fica mais aparente eu acho que fica mais bonito esse tom apesar de ser cremoso essa aqui é a única cor que tem um certo pigmento que não chega a ser cintilante mas até quando você olha de pertinho assim na embalagem você consegue enxergar esses pigmentos bem fininhos no tom perolado e aí quando você aplica você consegue ver na unha e ele fica lindo, lindo, lindo porque depois que o esmalte seca você consegue ver bem sutilmente esses pigmentos mas eles não chegam a ser muito gritantes é bem sutil mesmo e eu amei demais essa cor ela durou duas semanas na minha unha linda não descascou não ficou opaco ficou linda essa cor e eu amei essa próxima cor é a cor de orelha a orelha que também é uma das minhas preferidas ele é um tom de cinza bem escuro mas ele não chega a ser grafite é um tom de cinza mesmo e eu achei sensacional essa cor porque ele também com uma camada fica lindo mas eu sempre gosto de aplicar duas camadas mas ele é muito pigmentado não é um tom nem tão escuro nem tão clarinho ele é um esmalte escuro sim ainda mais pra quem gosta de tons de nude ele vai ser bem escuro pra você mas ele não é um grafite ele é um tom de cinza médio se é que eu posso dizer e eu achei lindo e achei super diferente essa próxima cor é a cor soltô da ouvidos que inclusive é a cor que eu estou usando hoje e eu achei algo muito interessante nesse esmalte, nessa cor ele é um tom de azul né, um azul meio caneta só que essa cor ela muda de acordo com a luz o mais legal pelo menos foi o que aconteceu comigo na luz branca ele fica um azul bem escuro nem caneta mesmo e numa luz amarela ele fica um pouco mais arrocheado e eu achei isso tão legal tão legal que você tem um esmalte e duas cores achei muito legal essa cor aqui é a cor babados e bolinhas que também é uma das minhas preferidas tá difícil aqui falar qual é a preferida porque eu já falei isso de todas né esse tom aqui é um tom bem diferente também porque você olhando assim parece um vinho mas na verdade ele não é um vinho ele é um tom de rosa bem fechado também muda um pouco a cor de acordo com a luz ele parece vinho na luz branca e na luz natural por exemplo ele fica bem rosa então também depende muito da luz pra definir essa cor mas se eu fosse definir essa cor assim olhando pro potinho eu vejo um rosa com fundo levemente vinho mas ele é um rosa lindo demais 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 essa cor aqui é a Cílios Encantados que a princípio quando eu olhei eu falei não vou gostar dessa cor porque é muito laranja é muito neon mas quando eu apliquei essa cor nas minhas unhas eu fiquei tão apaixonada eu achei a coisa mais linda desse mundo porque ele é um laranja com fundo levemente rosado e ele é bem forte ele não chega a ser neon mas ele é bem vivo é um laranja bem vivo mas ele não é aquele laranja feio você pode usar tranquilamente porque você vai causar com essa cor aqui e eu achei linda também esses tons assim de laranja pelo menos nas outras cores de esmalte que eu já testei nunca fica assim tão uniforme sempre fica meio transparente de um lado não é muito pigmentado e é totalmente diferente dessa cor aqui porque esse tom é muito pigmentado muito, muito, muito mesmo e eu adorei essa cor e por último a cor polêmica da coleção que é a lacinho de poá a princípio eu achei que seria a cor mais linda porque é um vermelhão, né? e é um vermelho tomate ele não é um vermelho vivo mas também ele não é um vermelho vinho ele é um vermelhão mesmo um vermelho tomate um vermelho meio sangue não sei explicar mas eu achei que seria um tom super lindo super diferente a cor fica bem transparente foi a única cor que aconteceu isso eu não sei se a intenção era essa de ser tipo um esmalte de sobreposição como o Rebu da Risqué também pra quem conhece o Rebu ele é bem parecido no quesito pigmentação ele é legal pra você aplicar por cima de outro esmalte e esse aqui eu tenho essa impressão também porque ele não é tão pigmentado ele é bem transparente pra chegar nesse tom que eu mostrei na foto pra vocês eu apliquei 3 a 4 camadas pra ele ficar bem pigmentado pra ele ficar na cor que tá aqui no vidrinho essa foi a cor que eu menos gostei na coleção por essa questão mas eu ainda não testei ela usando como esmalte de sobreposição talvez funcione talvez fique legal mas no caso o tom sozinho pra mim não funcionou bem outro detalhe super importante dos esmaltes da Risqué é que todos são hipoalergênicos e nessa coleção não podia ser diferente todos os esmaltes são hipoalergênicos e isso é super bacana porque a gente sempre fala dessa questão dos esmaltes serem antialérgicos ou não e todos esses são tá bom meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje se gostarem por favor não esquece do meu joinha vai se inscreve no canal e me segue nas redes sociais tá bom um super beijo no coração de vocês e até a próxima tchau